Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Senhor Deus, essa é a nossa oração. Queremos exaltar, glorificar o teu santo nome através dessa live. Em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero, então, nesse momento convidar o pastor Davidson, né, pra que esteja aí conosco, né, assumindo aí, né, o papel de estar compartilhando aí com os amados irmãos acerca do casamento de família segundo a cultura bíblica. Tudo bom, Davidson? Tudo bem, pastor Aderson? Tudo bem, bom dia a todos. Shalom. Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Shalom. Na semana passada nós tivemos um imprevisto, fugiu do nosso controle, né, e hoje nós estamos aqui, talvez alguém que daqui a pouco se conecte vai falar assim, mas pastor, eu perdi, como é que funciona, calma, 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 o pastor Davidson vai retornar, então a gente vai reiniciar o, a nossa aula, tá bom? Deus abençoe, pastor Davidson, fique bem à vontade, tá bom? Obrigado, pastor Aderson, embora a gente tenha tido um problema, né, na semana passada, nós estamos aqui pra reiniciar tudo, que a minha internet caiu e eu não percebi, eu fui seguindo direto, só percebi quando terminei a parte, né, do que eu tinha separado pra dar aula e então percebi que havia problema, mas enfim, nós vamos, se Deus quiser, dar tudo certo hoje, né? Muito bem, eu quero convidar você mais uma vez a conhecer o meu livro, Salmo 23, eu fiz um comentário, palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23, segundo o que está no texto hebraico, então se você tem interesse por esse assunto, faça contato comigo para conhecer o livro Revelações Originais do Salmo 23, que foi o tema, né, e o conteúdo também daquilo que trabalhamos na série anterior aqui, na Igreja Congregacional de Aracruz, junto com o pastor Aderson e a Cris também, né? Esse aqui é o livro que é a base da nossa série atual, A Ética do Casamento Judaico, também de minha autoria, ele na verdade é minha monografia de mestrado, e aqui você vai conhecer, como a gente vai ter umas noções aqui nessa série, sobre como a Bíblia vê as questões relacionadas ao casamento e também a família, como é que funciona a família, né? Funcionava antigamente. E essa ética judaica foi assimilada por nós no cristianismo, portanto se torna a ética judaica cristã do casamento e da família. E a gente vai entender durante esse período aqui, essa série, por que Satanás ataca tanto a nossa família, né? Por que ele tem interesse em nos atacar tanto. Então, se você tem interesse por esse assunto, te convido a continuar com a gente aqui nessa série sobre família e também adquirir os livros, né, para que você possa conhecer. Ah, e também tem um detalhe, todo o slide que eu vou apresentar hoje, provavelmente também na semana que vem, já está disponível para você. Você pode entrar no meu canal do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Vai lá no Telegram, digita lá, busca Exegese e Exposição. Você vai achar o meu grupo lá, o grupo especial no Telegram, e lá já está disponível em PDF o conteúdo do que eu vou apresentar aqui para você, tá bom? Para você, então, ter acesso a todo esse material juntinho a você. Muito bem, vou estar aqui, então, compartilhando tela. Vou pedir a pastora Aderson para que esteja liberante. Para que eu possa, então, estar compartilhando a tela. E isso já está, agora eu vou colocar aqui. Pronto, eu estou em tela cheia. Já não vejo mais o que está acontecendo aqui, só com a tela cheia, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, não é? Muito bem, vamos falar hoje, então, uma espécie de introdução ao tema mais geral que eu vou trabalhar sobre o meu livro, a partir do momento em que terminarmos essa parte inicial, né? Chama-se As Pensões Familiares do Salmo 128. E é esse material que você vai ver aqui na tela, que está disponível para você no grupo do Telegram. Muito bem. Vamos começar falando, na primeira parte do nosso estudo de hoje, sobre o significado de família. Parte 1, portanto, do nosso estudo é o significado de família. E a palavra família em hebraico é Mishpahá, tá bom? É falando, arranhando a garganta mesmo. Então, se você quiser repetir aí, para você aprender um pouco da língua hebraica, Mishpahá, tá bom? É o significado de família na língua hebraica. E vamos falar bastante essa palavra ao longo do estudo de hoje. Bom, o que significa, portanto, aqui, os vários significados de Mishpahá, né? É um substantivo feminino, significa clã, família, também significa tribo, povo, nação, de um modo mais abrangente, né? Sociedade também. Ou também é utilizada essa palavra para poder designar espécies, algum tipo de alguma coisa, ou até mesmo aristocracia, né? Então, Mishpahá é principalmente traduzida como clã, família, tribo, povo ou nação, tá bom? O restante é também o tipo de tradução possível, mas não é a principal tradução, né? Mishpahá, principalmente, é família. Então, Mishpahá é o substantivo feminino que significa uma família ampliada, uma tribo, um clã. É um grupo em que há um íntimo relacionamento de sangue. No sentido bíblico, uma Mishpahá é o centro das subdivisões dos povos israelitas. Os moradores de uma casa individual eram, portanto, identificados como uma bait, que significa casa. Várias casas juntas constituiu o Mishpahá, ou seja, um grupo de casas e famílias que, na verdade, formam uma pequena tribo, uma pequena sociedade, né? Se fosse em nosso contexto hoje, seriam pequenos bairros, né? Formados por várias casas que são compostas por famílias. Várias famílias ou clãs juntos constituíam o Shebet, ou Matê, também são duas palavras que podem ser sinônimas, né? Que podem significar tribo, tá bom? Mas Mishpahá, também, dependendo do contexto, também pode ser traduzido como tribo. Bom, este substantivo, Mishpahá, também é usado no sentido menos técnico, para indicar todo um povo ou nação. Um grupo étnico ou racial também, uma tribo. E a palavra aparece numa associação de escribas, também em 1 Cronicas 2, 55. Porque a profissão de escribas era originalmente uma posição hereditária, então envolve laços com sanguíneos, né? É por isso que Mishpahá, nesse contexto de 1 Cronicas 2, se refere a essa classe especial de escribas. Pode também representar uma espécie ou tipo de animal, ou uma praga divina também. Um conjunto de pragas divinas, né? Que é o caso aqui de Mishpahá, sendo usada nesse contexto. Bom, vamos agora entrar propriamente no livro A Ética do Casamento Judaico. Eu vou ler essa parte aqui, que é uma parte retirada propriamente do meu livro, A Ética do Casamento Judaico. Ainda dentro da primeira parte, que é o significado de família, né? Então, estar casado era o estado normal entre os hebreus, pois a família era a unidade social básica. A palavra hebraica para casamento ou matrimônio é Ratunah. Então, Mishpahá a família, Ratunah, casamento, ou a própria cerimônia do casamento. O verbo denominativo só ocorre no Hittipahel, que é uma espécie de voz reflexiva dentro do verbo hebraico. E significa o seguinte, né? Fazer-se o marido de uma filha ou se tornar o gerro de alguém. É isso que significa Ratunah, tá bom? Ou seja, é sempre eu me tornando o gerro de um pai, né? O pai de uma filha. Ou seja, eu estar me fazendo o marido da filha de alguém. Essa é a ideia de Ratunah. O próprio Todo-Poderoso, ao criar o homem, percebeu a necessidade desse homem ter uma companheira fiel que o acompanhasse ao longo da vida. Em Gênesis 2, 18 diz, né? E disse o Eterno, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou Eva a partir da costela de Adão. Então, né? Embora esteja aqui assim ordenando, na verdade, quem falou essa palavra aqui de Gênesis 2, 24 foi o próprio Adão. Ele reconhecendo, né? A mulher e reconhecendo a bênção que Deus havia dado a ele. E ele disse, E é por isso que o homem deixará o seu pai, a sua mãe, né? Depois dele falar que é os meus ossos, carne da minha carne, ele então disse, É por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, se não irá sua mulher, e eles serão uma só carne. Quem disse isso aqui foi o próprio Adão, quando viu a bênção, né? Que Deus deu para ele. Os sábios judeus ensinam, então, que Adão estava só, porque não havia alguém a quem ele pudesse se dar, se doar. Com a criação de Eva, as coisas mudaram. Alguém precisava dele e do seu amor, assim como ele precisava do amor dessa mulher, de Eva, né? Então, a palavra hebraica para amor, Ahav, Ahav, tá bom? Em hebraico é amor. Vem da raiz, Yahav, que significa dar, o que já indica o que é importante é saber doar-se, a pessoa eleita do seu coração. Então, amar alguém é doar-se a esse alguém, tá bom? É doar a sua própria vida, é doar o seu tempo, é doar os seus sentimentos, doar o seu amor, doar-se como um todo, para a pessoa que você ama, tá bom? Esse é o sentido bíblico da palavra amor, que é o verbo Ahav, tá bom? O casamento não é uma instituição criada pelos homens, mas sim o mandamento divino. O homem e a mulher foram criados de tal maneira que o seu estado natural é a união, e ao se unirem, realizam plenamente a imagem de Deus, como está lá em Gênesis 1, 27, que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então, há uma dimensão da imagem e semelhança de Deus que só dentro do casamento é que pode ser espelhada, que pode ser apresentada. Claro que o homem é sozinho e a mulher sozinha também são a imagem e semelhança de Deus, é lógico. Mas há uma dimensão, especialmente a dimensão coletiva de Deus, porque Deus é um coletivo, Deus é uma família. A trindade é uma família, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse coletivo divino, essa família que forma uma única unidade coletiva, por isso Deus é um só, a trindade fala isso, Deus é um só que se divide em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formando uma única unidade. Essa unidade é a família divina, é a família chamada Deus. Então, quando o homem se une a uma mulher e formando uma só carne, uma só família, isso espelha a própria natureza de Deus. isso traz para outras famílias, para outras pessoas dentro da humanidade, mostra para eles o quanto a harmonia deve acontecer, porque isso é, de fato, a imagem e semelhança de Deus revelada através do casamento. É muito interessante a gente perceber esse conceito judaico com respeito ao casamento, envolvendo, claro, Adão e Eva já, desde o início, antes mesmo do pecado. Então, o casamento é o mandamento divino, de acordo com o que a Bíblia revela. Os profetas usaram o matrimônio como a figura do amor de Deus para com Israel. Tem várias passagens aqui, Isaías, Oséias, são passagens que falam realmente dos profetas usando essa figura do casamento para ilustrar o amor de Deus para com a nação de Israel, a nação que ele escolheu. Matrimônios que envolvessem parentes próximos, menos os primos co-irmãos, foram proibidos. Constrava Levíticos 18 e depois o capítulo 20. Mas, a não ser os primos co-irmãos que podiam se casar, todo tipo de consanguinidade muito próxima, isso era proibido, então, o casamento desses irmãos muito próximos. As crianças eram consideradas uma bênção na família e a esterilidade um infortúnio, tá bom? Em termos culturais, geralmente a Bíblia se refere à esterilidade da mulher por uma questão cultural, era atribuída à mulher. Na época, você tinha como fazer exame médico muito avançado, não sabia exatamente quem é que era estéreo, se o homem ou a mulher. Então, de modo cultural, devido à cultura patriarcal, a mulher levava essa fama de ser estéreo. Isso era horrível para a mulher, era como se ela fosse menos esposa ou menos mulher, porque não podia dar filhos ao seu marido. Isso era terrível, era uma catástrofe na família. Em contrapartida, quando uma mulher podia abençoar o seu marido com muitos filhos, ela era bem-aventurada, era feliz, era bem-quista até mesmo na sociedade, tá bom? Então, essa aqui é a ideia de que muitos filhos eram uma bênção no mundo antigo. Hoje em dia, a gente já tem um novo entendimento, mas no mundo antigo, ter muitos filhos era uma bênção. E no decorrer do nosso estudo, vocês vão entender o porquê. Você vai entender o porquê, tá bom? Muito bem, o matrimônio teve importantes consequências familiares e tribais. Se uma mulher, por exemplo, provasse a ser insatisfatória para o marido, ela voltaria à casa do pai, o que causava uma série de hostilidades entre as famílias. O procedimento, a natural, então, era que as famílias envolvidas estabelecessem as condições para a união. Por isso que havia o casamento arranjado. A família tratava do casamento como sendo um negócio entre famílias, né? Uma troca, inclusive, com o dot, que é uma troca inclusive financeira entre as famílias. E era algo sério, né? Os jovens, portanto, deveriam se submeter a essa escolha feita entre as famílias. Tanto que, na cultura judaica antiga, tinha ainda a figura da casamenteira. Que era alguém que recebia lá um donativo, recebia uma espécie de salário para poder fazer a junção de famílias, né? Provocando casamentos. Isso é bem interessante também dentro da cultura. Está aí surgindo, então, os casamentos arranjados, tão comuns ainda hoje no Oriente Médio, né? De verdade, claro que não tanto o Jael, hoje em dia o Jael está moderno, né? Mas em culturas mais, por exemplo, em culturas dos peduínos ou até árabes, né? Que são próximas dessa cultura judaica antiga, ainda acontecem esses casamentos arranjados. Então, excluí automaticamente o consentimento do casal. E casamentos por amor também eram possíveis, apesar de raros. ou seja, a ideia era eu me caso com alguém que minha família escolheu, não amo essa pessoa ainda, nem conheço ainda, né? Os casos só se vê a noiva, o rosto da noiva, né? No dia do casamento propriamente. Mas a ideia era o seguinte, eu caso e aprendo a amar essa pessoa. Como que eu vou amar? Me doando a ela, né? A gente já viu aqui que o significado de amor em hebraico é doar-se. Então, eu aprendo a amar o meu esposo, a minha esposa no decorrer do casamento. Essa é a ideia da cultura antiga, né? O marido era tido como seguro, dono da esposa, mas esta não era uma norma absoluta, tá bom? Na verdade, era uma deturpação, né? Mas, de fato, vários maridos viam a esposa com propriedade. Mas isso não é o padrão bíblico, é claro, né? Pela própria forma como Deus criou a mulher. Deus criou a mulher tirando da costela e enquanto Adão percebeu isso, ele disse, ela, essa é a mulher, né? Que eu uso meus ossos, carne é minha carne. Ele percebeu essa bênção e o próprio Deus, antes de criar a mulher, ela disse, eu vou criar uma mulher que se conquiste, estando como que diante dele. Ou seja, aí que parada, a mulher idônea, literalmente hebraico, é como que estando diante dele, cara a cara, idônea, não é? No mesmo nível, não era inferior ao ser humano, ao homem, né? Então, é interessante a gente perceber como que a própria língua hebraica nos ajuda a entender o que, de fato, Deus quis dizer com criar uma mulher idônea para que estivesse ali sendo companheira de Adão para a qual ele pudesse se doar, né? quando o marido era incorporado à tribo da esposa, as crianças eram consideradas então pertencentes a essa tribo, a tribo da esposa, ou a família dela, né? É o caso de Jacó e Labão e também de Moisés e Getro, que são aqui, né? Gerro e e sogro nesses dois casos aqui, né? O noivado entre os israelitas antigos era um acordo que estabelecia deveres e era considerado uma parte do matrimônio. O dote deveria ser pago aos pais da noiva e este era o elemento central do noivado. O noivado consistiu em uma determinação das condições do matrimônio na presença de testemunhas. A união poderia acontecer em alguns meses ou até mesmo anos depois do noivado. A deslealdade dos noivos também era considerada como adultério. E aqui você entende então por que que quando Maria ficou grávida do Espírito Santo Moisés José quis abandoná-la. Por quê? Porque se ele fosse levar à frente a denúncia de que ela estava grávida e que não foi ele ou seja, ele não havia feito nada de errado com a sua noiva, né? Que a Maria era a noiva dele. Então ela já estava para fins sociais praticamente casada com ele. e se ela tivesse algum tipo de conversa conversinha lá com outro homem seria considerada adultério e ela seria apedrejada lá em praça pública. Entendeu? Por isso então que José sendo justo não quis denunciar a Maria. Ele se afastou e queria dissolver aquele noivado sem que envolvesse nada, né? Que Maria pudesse fazer porque ela de fato estaria correndo o perigo de vida, né? O perigo de perder a vida. Mas então o que acontece? Você percebe aqui que ele quis fazer isso para poder preservar a própria vida de Maria. Mas então o anjo chegou para ele em sonhos mostrou para ele o que estava de fato acontecendo e eles levaram à frente o casamento mesmo tendo essa dificuldade aí com a gravidez de Maria, né? Que era inesperada. A união e o amor entre os cônjuges são descritos por insistência nas biografias dos patriarcas. Temos aqui então Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia e mais tarde Jacó e Raquel. Estes dois últimos, ou seja, Jacó e Raquel vivem uma das mais bonitas histórias de amor em toda a literatura, uma relação repleta de devoção e ternura no casamento entre ambos. Bom, chegamos então à segunda parte do nosso estudo de hoje que é propriamente o texto Salmo 128 que é o sal principal do nosso estudo de hoje. Você vê na sua tela o Salmo 128 com alguns destaques em amarelo. você preste atenção a esses destaques em amarelo porque mais à frente eu vou estar explicando com mais detalhes cada detalhe desse aqui que está grifado em amarelo. Tá bom? Então, Salmo 128 na versão aumenta, corrigida, fiel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, todo esse material aqui é o Salmo 128. aqui você vê todo o Salmo 128 na língua hebraica. Por razões óbvias e por amor ao tempo também não vou ler, mas é perto para que você veja como é o texto na língua original em hebraico. E o Salmo 128, que você fala em hebraico, é Terrelino número 128. Tá bom? Terceira parte então, que vamos começar a fala hoje, não sei se vai dar tempo de fechar tudo, mas vamos até onde der, né? Reanálise propriamente do texto onde vamos falar parte por parte daquela destacada em amarelo. Então, já começamos aqui, versículo por versículo, parte por parte destacada. No versículo nós temos aqui, primeiro, na parte de cima aqui da tela, você vê uma tradução hiperliteral do texto, como está literalmente no hebraico, tá bom? E na parte de baixo você vê alguns comentários sobre as palavras que aparecem aqui. Então, o primeiro destaque é em amarelo, né? Na primeira verdade eu vou ler o versículo todo dessa tradução hiperliteral, né? Ó abençoado é todo aquele que teme Yahweh que anda em seus caminhos. Então, olha que interessante, tem os três destaques aqui nesse versículo, né? O primeiro, ó abençoado, o segundo, teme, e o terceiro, anda nos seus caminhos, né? Então, olha só, ó abençoado, hebraico, é uma interjeição na verdade, né? Por isso que a tradução aqui mais literal é ó abençoado, né? Como é abençoado, olha como é que é feliz, né? Aquela pessoa que faz o quê? Que teme o Senhor, né? Que teme Yahweh. Yahweh aqui é o tetragrama. Antigamente se falava Yahweh. Hoje em dia, os especialistas apostam que a pronúncia mais correta do nome de Deus na Bíblia hebraica do tetragrama sagrado é Yahweh. Mas é uma conjectura, né? Alguns preferem falar Senhor para evitar falar o nome de Yahweh ou Yahweh. Muito bem, então, ó abençoado é uma interjeição que significa ó felicidade, né? Ó bem-aventurança. Frequentemente usado como interjeição, portanto, bem-aventurados são aqueles que fazem alguma coisa, né? Então, de fato, aqui o primeiro destaque é essa interjeição de como é abençoado aquele que teme ao Senhor. E a segunda palavra é justamente a palavra temer, o verbo temer, né? Hebraico Iará, que significa temer, né? Ser temente, irreverente, medroso. Então, aqui já vem uma desconstrução de uma compreensão errada que nós, por causa da nossa cultura ocidental, não conseguimos perceber. Geralmente, a gente fala temer a Deus não é ter medo dele, mas é respeitá-lo, reverenciá-lo. Está certo essa segunda parte que, de fato, temer a Deus é reverenciar respeitar o próprio Deus, né? Mas também envolve, na cultura judaica antiga, também envolve certa medida de medo. Porque nós não estamos tendo um relacionamento com qualquer um. Estamos tendo um relacionamento com alguém que é o todo poderoso, o criador de todo o universo. Então, não é um relacionamento entre iguais, é um relacionamento entre alguém que tudo pode e a gente que está submetido a esse que tudo pode. Então, embora haja amor, embora haja compreensão, carinho, Deus esteja acessível a nós em Cristo Jesus, mas não podemos perder a dimensão de que temer a Deus também envolve certo medo. Medo daquilo que o Senhor pode fazer conosco por causa do seu todo poder. E a gente está completamente submetido a ele. Essa relação não é tão dura, então, se direta com essa questão do medo como é, por exemplo, na cultura muçulmana. O muçulmano teme de verdade a Allah porque ele enxerga a Allah como aquele pai muito severo. Não o pai que de fato ama e é carinhoso com o filho, mas o pai que é severo, que castiga o filho pelo menor deslize. Então, aqui, não é essa ideia que nós estamos trazendo para cá, mas um pouco de medo sim faz parte do conceito bíblico hebraico de temer a Deus. Terceiro destaque ainda do versículo 1, anda em seus caminhos. Temos aqui a palavra, a expressão haroler bitracaif, que é quase um trava-língua, né? Haroler bitracaif, em hebraico, que possui, portanto, a raiz verbal halar, em hebraico, que é ir, andar. E a palavra derer, que é o verbo derer, significa caminho, estrada, distância, jornada, ou maneira de conduzir. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos de Yahweh, é aquele que conduz a sua vida segundo a diretriz, a lei, o mandamento de Yahweh. É aquele que se submete ao mandamento de Yahweh. Não é aquele que é rebelde, mas é aquele que se submete. Então, feliz é aquele que teme a Yahweh e como é que ele teme. Andando nos caminhos de Yahweh, ou seja, conduzindo a sua vida, fazendo escolhas na sua vida que esteja dentro da vontade de Yahweh. Ou seja, isso implica conhecer a lei de Deus e implica enquadrar a sua vida à própria lei de Deus revelada. ok? É isso que significa então essa palavra. podcast exegese e exposição exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Versículo 2 temos aqui dois destaques. Aliás, um destaque só no versículo 2, né? Nós vamos ler aqui o versículo da sua tradução hiperliteral do produto do trabalho de suas mãos enquanto você come você será feliz e será bem com você. Isso aqui é como está hiperliteralmente no texto, né? Olha que interessante, né? Ou seja, você vai comer do produto do trabalho das suas mãos. Isso por quê? Porque na época bíblica o grande a grande ideia, né? Do que seria a noção de felicidade é de você estar produzindo numa terra que é sua uma chácara né? Enfim, né? Produzindo e cuidando de animais. Então, essa era a ideia de felicidade. por isso tanta éfase na Bíblia a Canaã a terra prometida terra por isso pra poder plantar pra poder produzir pra poder cuidar de animais animais que sejam pra abate ou animais pra produzir lã, por exemplo no caso das ovelhas né? Pra produzir um produto também. E então quando a pessoa tinha uma terra pra cuidar produzir e se alimentar a pessoa era na verdade feliz. então em outras palavras ser feliz era ter uma terra pra cuidar e também ser feliz na cultura hebraica antiga era fazer Deus feliz em primeiro lugar. não é fazer não é você fazer o que você quer o que tem na sua vontade não é isso porque o coração do homem o próprio Jeremias disse que o coração do homem é enganoso a gente acha que gosta de uma coisa mas depois desgosta dessa coisa não é? a gente acha que quer muito alguma coisa que isso vai fazer a gente feliz mas logo depois que a gente alcança a gente fica com o coração vazio muitas vezes então você perceba que a noção de felicidade na Bíblia é quando você primeiro faz a vontade de Deus faz Deus feliz você deixa Deus feliz com a sua vida isso faz com que você seja feliz em segunda mão mas essa felicidade que você recebe por fazer Deus feliz é o próprio Deus trabalhando no seu coração na sua mente na sua vida e aqui temos esse valor de uma produção manual ou seja a produção de alguém que plantou e realmente está colhendo o fruto do seu trabalho é muito triste por exemplo a vida de um escravo que tem que trabalhar para poder trazer a felicidade o sustento de outro do seu senhor claro que o escravo também vai se alimentar é devido o senhor alimentar o escravo mas entenda que não é o mesmo tipo de prazer aqui é a pessoa livre feliz tem uma terra para plantar para cultivar e para receber o fruto do que plantou ele vai se aproveitar de tudo que ele plantou essa era a ideia de riqueza no período bíblico tá bom e temos então aqui essa expressão do produto do trabalho que é o destaque desse versículo a palavra a palavra que aparece aqui é a palavra egeia que significa labuta trabalho produto produção propriedade adquirida como resultado do trabalho ou seja não é apenas do trabalho das suas mãos que ele vai comer mas é o produto do trabalho das suas mãos ou seja ele vai realmente aproveitar aquilo que ele produziu versículo 3 nós temos aqui alguns destaques e é bem interessante o versículo 3 sua esposa será como a videira frutífera aos lados de sua casa seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa então você percebe aqui que é uma palavra uma referência a esposa desse homem feliz qual que ela será né porque que será que está entre colchetes entre chaves aqui né porque de fato o verbo ser não aparece na língua hebraica ele é subentendido tem razões linguísticas para isso e também até teológicas então a sua esposa ela será como o que? primeiro está comparando a esposa com uma videira frutífera nós mais a frente queremos a imagem de uma videira frutífera né ou seja aquele cacho frondoso de uvas com muitas uvas né a ideia aqui é de que ela é uma mulher que produz muitos filhos os frutos aqui são os filhos que era o padrão de uma família feliz e abençoada na época essa videira frutífera como está aqui no texto ela vai estar aos lados da sua casa a gente vai ver já já o que significa isso que na verdade não é plenamente lados né a gente vai ver o que significa aqui mas olha só sua esposa que é o destaque aqui desse primeiro destaque desse versículo 5 a palavra que aparece em hebraico é ishá mulher né literalmente mulher nesse contexto aqui mulher como esposa né muito bem o segundo destaque aqui do versículo 3 ainda é como a videira frutífera que a gente está vendo aqui em hebraico é que vem portanto do substantivo masculino que significa videira que tem figuradamente uma referência a Joel mas aqui é videira mesmo né porque está fazendo uma comparação com a mulher que dá muitos filhos ao seu marido então esse é o verdadeiro significado aqui dessa metáfora da videira frutífera e depois vem a palavra parar que em hebraico significa é o verbo que significa dar fruto ser frutífero ou seja ser abundante nos frutos para aquele que é o seu marido ou seja a mulher que dá muitos filhos ao marido outro destaque aqui no versículo 3 ainda aos lados da tua casa a palavra que aparece aqui a expressão que aparece é bearkete beterra bearkete beterra significa tem duas palavras aqui a primeira é o substantivo a palavra ierecha que é o feminino no dual ou seja o flanco aos lados ou partes extremas ou como está destacado aqui recônditos por que? porque na cultura judaica antiga na casa judaica na casa da mulher ou numa tenda se morasse em tenda era lá no interior da casa onde a mulher a esposa guardava os seus pertences particulares isso tinha o significado de trazer segurança para a mulher porque ela tinha sua própria individualidade e era preservada lá no interior da casa traz essa ideia de cuidado de preservação da intimidade da mulher então ao longo da casa são as coisas da casa que o marido usa que os filhos usam a própria mulher também usa mas todos os pertences particulares da mulher inclusive as moedas que ela recebeu de dote ficam guardadas num lugar específico escondido que só a mulher sabia essa era a ideia de a mulher ter o seu lugar recôndito ou seja ter o seu ambiente particular no interior no mais interior da casa aqui você vê a imagem da videira frutífera lá em Israel para vocês terem uma ideia como era essa imagem de uma fruta bastante terra e abençoadora da visão de Israel então uma videira frutífera é isso aí que tem muitos frutos tem muitos filhos essa é um epérbole claro mas um homem que tinha muitos filhos uma família com muitos filhos era uma família abençoada segundo a cultura antiga esse é por três ainda então os filhos são como os rebentos da oliveira a palavra oliveira hebraico é zait daí que veio também junto com o árabe também são palavras parecidas porque o árabe é parecido com o hebraico então a palavra zait vem a nossa palavra azeite por causa de zait que é a palavra hebraica significa portanto azeite oliveira oliveira ou azeitonas daí veio o fruto dessas azeitonas que é o nosso azeite por que que eles são como esses rebentos da oliveira os filhos estão ao redor a palavra saviv significa ao redor e aqui é um adverbio de lugar ou seja significa estar ao redor mesmo ao redor ao redor no caso aqui da casa desse homem abençoado com esses filhos que a sua esposa deu e aqui está comparando esses filhos como esse rebento da oliveira e aqui você vê nessa imagem oliveira antiga não dá para ver bem mas tem vários brotinhos no caule dessa oliveira esses brotinhos vão brotando ao redor da própria oliveira o interessante de uma oliveira é que ela pode ficar por exemplo durante 40 anos sem produzir nada somente sendo árvore dando sombra sem produzir nenhum frutinho de azeitona mas de repente do nada assim começa a brotar os rebentos essas partezinhas dentro da própria oliveira que mais tarde se tornarão caules novos e que ele se produzirão as azeitonas então a ideia aqui é mesmo na velhice o homem que é abençoado por essa mulher frutífera mesmo na velhice ele vai ter rebentos nascendo para trazer novos frutos a ele a ideia aqui é a esperança do futuro porque o homem que é abençoado por uma mulher frutífera ele é abençoado no presente ele tem uma terra para cuidar e é feliz por isso no presente mas e o futuro a esperança de um futuro abençoado são esses filhos que são esses brotos ao redor dessa árvore velha árvore da oliveira então é muito interessante a gente perceber como essas imagens mostram para nós a visão hebraica antiga do que era a felicidade especialmente no âmbito familiar versículo 4 temos aqui a palavra abençoar o verbo abençoar a expressão que é abençoado o homem é que temos aqui então nessa expressão duas palavras a primeira palavra é o verbo abençoar barar estar ou seja estar na voz passiva ser abençoado ser abençoado por quem subentende-se que é ele abençoado por Deus então assim será abençoado por Deus o homem que teme o próprio Deus o próprio Yau a palavra temer nós já estudamos aqui que significa respeitar reverenciar e em certo sentido também ter medo mas o que eu quero chamar sua atenção agora aqui é a palavra geever geever que é um substantivo masculino e é traduzido como homem homem forte homem guerreiro enfatizando a força ou habilidade para lutar ou seja o homem viril diferente da palavra ish que é a palavra mais geral para homem ou mesmo a palavra adam que também significa humanidade homem mas aqui é geever o homem viril o homem forte o homem guerreiro o homem com H maiúsculo o homem macho o que vai na contramão dos valores dentro do paz da nossa sociedade ocidental e contemporânea de que o homem bom é o homem sensível e desconstruído não é isso que a bíblia ensina o homem abençoado é o homem que é viril que é de fato o macho da sua casa ele é abençoado entendeu e não o homem desconstruído como a gente percebe aí na nossa cultura infelizmente então há uma luta cultural que nós enfrentamos para poder de fato resgatar esse sentido de masculinidade bíblica que tem se perdido tanto hoje em dia versículo 5 abençoe a você Yahweh de onde? de Sião e você poderá ver o que? o bem de Jerusalém todos os dias de sua vida então qual é o lugar da bênção? é de Sião em hebraico de Sião que é o nome próprio de lugar que significa lugar escalvado ou seja lugar aplanado escalvado outro nome para Jerusalém especialmente os livros proféticos ou seja lugar escalvado que é o lugar preparado por Deus para a habitação do povo de Israel e você vai ver o que? ainda no século 5 vai ver o bem de Jerusalém a expressão hebraica é Betuv e Yerushalayma aqui aparece a palavra Tov que é um substantivo que significa bens coisas boas bondade é só coisa boa aqui Jerusalém é o nome de lugar também o topônimo significa literalmente cidade da paz Jerusalém significa cidade da paz a cidade principal da Palestina e capital do Reino Unido e depois da divisão capital de Judá ainda hoje Jerusalém é a capital religiosa Tel Aviv é a capital moderna de Jael lá inclusive acontece a maior parada gay lá daquela região enfim e Tel Aviv portanto é a capital civil de Jael mas Jerusalém ainda hoje é a capital religiosa de Jael versículo 6 a gente já está terminando aqui essa primeira parte para poder passar para as perguntas e continuarmos o nosso o nosso conteúdo na semana que vem versículo 6 e você verá os filhos dos seus filhos paz sobre Jael então ver os filhos dos filhos é ver os netos a expressão hebraica é vanim levaneja tem aqui a palavra ben que é filhos que também no contexto aqui se refere a neto então filho dos filhos ou seja os netos filho neto criança membro de um grupo a expressão idiomática é branca que também traz essa ideia de mais abrangente dá para falar de filhos ter então filhos de Deus ou seja é aquele que procede de Deus filho do homem é aquele que procede do homem filho da perdição é aquele que está atrelado que é um produto dessa perdição é uma expressão idiomática hebraica mas aqui então é filhos e netos essa referência aqui é a mais literal a questão familiar mesmo e você verá além dos seus netos dos filhos e dos filhos você verá paz sobre Israel a palavra paz shalom tem essa ideia de uma completude saúde bem estar paz envolve inclusive segurança prosperidade também financeira paz não é só ficar zen não é só ficar em paz em tranquilidade respirar com leveza não é só isso paz era felicidade completa total inclusive envolvendo materialidade pensa financeira mesmo claro que isso não quer dizer que a teologia da prosperidade está correta não está a infância exagerada que os teólogos da prosperidade trazem a esse tipo de pensamento isso é errado é pecado é uma idolatria ao dinheiro é adorar a mamão mas é o caso aqui de você entender a paz completa na sua vida como também a bênção financeira é bíblico e de fato é o que o texto aqui quer dizer paz sobre Israel prosperidade também felicidade sobre toda a nação de Israel claro Israel topônimo aqui uma referência é lugar é a nação de Israel como um todo ou seja significa literalmente Deus prevalece é o que significa o nome Israel tá bom na próxima semana nós vamos entrar então na seção de comentários eu vou retomar aqui essas partes destacadas trazendo mais detalhes sobre aquilo que nós vimos aqui rapidamente ok muito bem quero então aqui agora fechar vou parar aqui de compartilhar a tela certo e agora estou aberto para perguntas e respostas agora deu certo pastor graças a Deus e glórias ao nosso Deus nós temos algumas pessoas que estão aí nos acompanhando temos aí a nossa irmã Dora o Paulo Lima que fala aí grande mestre bom dia o pastor Hidel Brando a nossa irmã Dora que eu já falei também a Edivânia a Denise também está conosco e outras pessoas que também estão o pastor Hildo Eurando ele também faz um comentário diz bom dia parabéns por esse conteúdo apenas para contribuir com a ideia da felicidade a partir da terra e do que nela se produz ter filhos está relacionado a preservação do nome paterno e mais mão de obra para trabalhar na terra aumentando então a produção perfeito até mesmo a questão de uma situação de guerra até muitas guerras no mundo antigo então o pai que tem muitos filhos numa situação de invasão de uma outra nação ele consegue preservar isso dá um prestígio a ele social também porque numa situação de guerra dessa ele poderia contribuir com mais soldados para lutar e é claro numa disputa também de qualquer direito lá o pai que chega com os filhos com muitos filhos homens numa disputa lá qualquer ele consegue levar vantagem até nessa situação tem até minha velhice porque se alguma coisa acontecesse os filhos estariam ali para poder suprir até para substituir o pai quando ele morresse também aí o ideobor também o ideobor fala quanto mais filhos e filhos dos filhos mais gente para proteger defender o clã trazer a paz né perfeitamente isso aí um grande abraço pastor Debrá é aliás estou com saudade de você meu amigo tanto tempo que eu não te vejo saudades hein bom enquanto você estava falando aí deixa eu voltar no início que eu achei algumas coisas interessantes que você abordou né logo no início você falou a respeito do amor o amor vai implicar em doação ou doações né doar o tempo doar atenção eu acredito que também dentro desse contexto são os gestos carinhosos né então pode-se dizer que quando a gente olha aí para esse texto e aquilo que você comentou existe gente aí que está meio que equivocada a respeito da questão do amor é isso mesmo é amor é atuação né se você não se doa você não ama não é só ficar cruzando os olhinhos lá com corações e voando e dizendo ai eu te amo né igual o professor Girafaz ou a Florinda não amor é só dar flor e tomar cafezinho né amor é atitudes práticas entendeu você tem que chegar lá e além de ser romântica claro mas é mais do que esse ideal romântico ocidental o amor no sentido bíblico é você se doar mesmo né você demonstrar preocupação fazer o bem prestar atenção nos detalhes né e tratar bem a pessoa que você ama jóia jóia Daniel também está conosco Daniel Rodrigues dos Santos bom dia Deus te abençoe também e aí você também traçou um outro comentário a respeito da mulher segundo lá o que foi comentado logo no início o homem poderia o esposo poderia devolver a mulher caso ela seja insatisfatória você teria alguns exemplos para dar só para a gente entender porque assim aí eu vou falar por conta própria né muitas das vezes eu via isso mas como assim ser insatisfatória tá era uma sociedade patriarcal não era o princípio bíblico mas era uma uma situação que acontecia do marido por estar nessa sociedade patriarcal considerava a mulher como uma propriedade não era o valor bíblico claro mas era a descrição do que acontecia né por isso que as mulheres antigamente chamavam os maridos de senhor né meu senhor e a palavra hebraica é a dono a dono significa senhor mesmo o dono aquele que possui né mais ou menos como a relação da de animais que eram propriedade do dono então ele tinha mulher e várias mulheres também né quando ele podia manter várias mulheres que era poligamia né também não era não era era tolerado na bíblia por causa da cultura mas não era incentivado pela palavra de Deus mas tanto que aqueles que tinham essa experiência de poligamia passavam por dificuldades sérias inclusive uma mulher e outra né uma esposa contra a outra que era também esposa segundo esposo geralmente eram rivais palavra hebraica inclusive para rivalidade veio dessa dessa rivalidade de esposas dentro dessa poligamia então nunca era o valor nunca era o valor defendido pela bíblia apenas ela retrata uma circunstância histórica assim como essa deturpação do homem considerar a mulher como uma propriedade então de fato haviam essas deturpações havia tudo isso mas apesar disso a gente percebe o valor da mulher na sociedade judaica em comparação com os outros povos ao entorno os povos pagãos ao entorno tratavam a mulher muito pior ela não valia nada mesmo entendeu a cultura hebraica para os padrões da época ela era mais evoluída nesse sentido tratava a mulher com muito mais cuidado ela tinha lá também as suas questões mas ela realmente estava melhor lá na sociedade de Jael do que na sociedade pagãs antiga nossa legal isso aí porque nem sempre todos falam isso eles tratam como se fosse a mesma coisa e você já dividiu vamos ampliar a visão tem o povo de Jael e tem os outros povos os outros povos realmente tratavam a mulher bem abaixo mesmo o Jael estava mais evoluído nesse ponto mesmo no tempo antigo causa estranheza para a gente porque a gente tem valores hoje pós-evolução feminista entendeu então a mulher hoje por causa desse movimento feminista e deturpações também embora o movimento tenha conquistado muitas coisas boas para as mulheres e foi um movimento histórico importante e temos que valorizar isso mas hoje está deturpado valores hoje estão deturpados as mulheres hoje odeiam os homens é uma rivalidade que não declararam guerra existir é um complemento o outro entendeu é verdade e aí querido se alguém tiver alguma pergunta é só colocar aí no chat porque aí a sua pergunta poderá ser respondida mas isso que você falou eu acho que eu acho interessante porque é preciso definir e ao mesmo tempo separar essa questão relacionada ao movimento feminista né por quê porque ele trouxe coisas boas para mulheres mas com o passar do tempo houve aí uma deturpação e aí essa deterioração dos valores né deterioração acho que a palavra certa é essa né mas eu achei interessante e aí a nossa irmã Dora que está falando bom dia para todos ela vai precisar se ausentar porque tem movimento de intercessão na igreja dela Deus te abençoe não se esqueça de orar por nós um grande beijo aí no seu coração e aí a gente precisa tomar cuidado com isso né é justamente sobre não desvalorizar 100% esse movimento feminista mas também não corroborar com as distorções ou algumas delas que foram ao longo do tempo passando por uma deterioração isso é interessante bom meu amigo é para fechar aqui deixa eu ver se eu entendi né deixa eu ver se eu entendi olhando para o salmo que você citou 128 ali tem diversas pepitas de ouro né como costumamos dizer e a primeira pepita de ouro diz respeito a temer ao senhor né dentro aí dessas expectativas que você colocou e andar no caminho de senhor sendo submisso sendo submisso submisso a ele eu fiz aqui algumas anotações querendo alegrar no seu coração né a gente está colocando em alguns termos humanos né antropomorfismo mas querendo alegrar o próprio Deus né acho que aí é a chave é isso mesmo estou entendendo certo sim a chave da felicidade humana é primeiro fazer Deus feliz e de quebra a gente vai ser feliz fazendo Deus feliz é como no casamento o marido fica feliz quando faz a esposa feliz e a esposa fica feliz quando faz o marido feliz né essa contribuição para a felicidade do outro faz com que aquele que contribui seja feliz então se eu faço Deus feliz eu de quebra vou ser feliz também e que de quebra vai fazer a esposa feliz a esposa feliz então o parâmetro é sempre Deus primeiro Deus tem a prioridade em tudo entendeu então tem muita deturpação aí né tem até nos arraiás né tem e ter essa gente povo acha que povo acha que ser feliz é fazer tudo que der na cabeça ah agora eu quero ser homem aí eu vou ser homem ah muita gente tem agora eu quero ser mulher então eu vou ser feliz e ser mulher isso é ideia do povo entendeu cria essa distorção né essa disparidade essa disfonia de gênero né que o pessoal fala hoje mas estou lembrando fez uma outra colaboração aqui vou passar aqui né você está falando a Cris está aqui do meu lado a Cris está como igreja e é que era a cruz né ela está rindo está falando assim está vendo está vendo calma amor calma amor queridos o pastor Eudel está falando assim permita-me mais uma manifestação no contexto bíblico na cultura veterotestamentária e ainda presente no início do novo testamento encontramos a devolução repudio da mulher a palavra deixada por Jesus sobre o repúdio criticou a banalização do repúdio e aí meu querido fala um pouquinho sobre isso são duas coisas diferentes né exatamente como ele disse tem o divórcio e o repúdio o divórcio o divórcio era um documento que se levantava se a mulher deixasse queimar a comida estragasse a comida e não gostasse o marido não gostasse ou se ela ou se achasse alguma coisa indecorosa na mulher né podia ser também alguma verruga lá em algum lugar que não tinha que nascer ou algo assim né ele achava indecoroso e tal e pediu o divórcio do divórcio a mulher voltava para a casa dos seus pais se eles forem vivos né ou se não forem vivos da família né do irmão mais velho enfim voltava né porque é como se ela fosse um produto com defeito que o marido quis devolver era essa mais ou menos a ideia mas o repúdio era pior o repúdio era uma ação pública que o marido fazia dizendo que por algum motivo às vezes a dutéria também dela ou então desconfiança de adutéria nem era propriamente adutéria mas era uma desconfiança de adutéria ele então podia repudiar e esse repúdio era o seguinte ele ele mostrava publicamente que não que estava repudiando ela e ela era rechaçada socialmente ela era completamente rechaçada né também podia voltar para o lar de origem mas podia acontecer também de um lar de origem sendo irmão mais velho ou sendo pai também rejeitasse essa filha que voltasse ou essa irmã que voltasse era realmente uma questão bem complicada e quando a mulher repudiada podia se tornar ou então envio o vaso também acontecia né se ela envio o vaso e não tivesse filho homem passaria fome ou carinha na prostituição e a mulher repudiada também passava fome e dependendo se a família não acolhesse ela podia também ter que cair na prostituição o caso por exemplo da mulher do fluxo de sangue provavelmente ela era casada antes e pode ter sido repudiada pelo marido por causa do fluxo contínuo de sangue provavelmente era o bioma que ela tinha e isso fez então com que o marido repudiasse aquela esposa aquela mulher porque ela estava constantemente em estado de impureza dentro da religião judaica e isso claro entraria em impureza para o próprio marido e o marido não queria ficar impuro na sociedade então ele se despediu dela ou repudiou então se negociou daquela mulher e ela estava sozinha em situação precária provavelmente e a cura que ela teve ao tocar na orla da Beste Jesus aquilo foi tudo para ela aquilo foi a cura física social emocional entendeu aquilo foi tudo para ela realmente entendi entendi a Rose ela fala que maravilha aprender a cada dia mais palavras muito bem colocadas e o Daniel ele fala essa atitude teria um prazo de validade ou teria um tempo determinado pela cultura tinha um processo isso envolve claro tempo determinado então mas geralmente é o homem que tinha acesso a tudo isso a mulher não tinha direito a nada quase a mulher tinha que aguentar o rojão lá tinha que ser uma boa esposa boa mãe mas quando havia amor que esse era o objetivo quando o amor nascia dentro do casamento era tranquilo levar era tranquilo mesmo a mulher vivia bem vivia feliz quando há distorções aí que dava problema realmente a mulher era mais infeliz do que o homem geralmente então seria um tempo ele pergunta seria um tempo um processo que ia levar um tempo né é ele tinha um tempo pra poder chegar lá na frente geralmente o tempo era curto chegar lá na frente socialmente declarar o repúdio então pedir a carta de divórcio então tinha lá os seus trâmites que eu não vou lembrar agora os detalhes mas era bastinha assim no livro também tem alguma coisa a respeito disso também jovem queridos alguém mais tem alguma pergunta conseguimos responder pastor Hidobrando esclarecer e pastor Daniel também Daniel pastor Daniel lá de Porto Seca né se não há mais perguntas a gente vai encerrar por hoje né a gente acabou levando um tempinho a mais e graças a Deus por isso mas aí doses homeopáticas na verdade pastor Tereson semana que vem até a segunda até a última parte do estudo que a gente vai retomar algumas coisas do que falamos hoje para relembrar e vai ser bem vai ser realmente bem são a gente vai terminar essa parte do PowerPoint né do Salve 128 aí depois da outra semana aí sim começamos o material do livro em si tá bom ok então eu quero encerrar ou caminhar por encerramento pedir ao pastor para mostrar olha de onde a gente está tirando o conteúdo mostra para eles por gentileza meu amigo aqui a gente está tirando aqui ó desse meu livro a ética do casamento judaico é a minha monografia de mestrado publicada onde eu falo sobre as questões do casamento e família na cultura judaica antiga e lembrar também nós já fizemos a série desse meu livro recente revelações originais do Salmo 23 onde eu analiso Salmo 23 inteiro palavra por palavra versículo por versículo da língua hebraica se você quiser adquirir essas obras faça contato comigo eu terei prazer em te dar as informações então você recebe em casa pelos correios os dois livros ou qualquer um deles se você quiser comprar apenas um isso aí nós estamos encerrando hoje só para vocês entenderem qual é a dinâmica a nossa dinâmica é terça quinta e sexta nós fazemos amanhã com Deus e na quarta-feira a gente tem esse estudo aí com o pastor Davidson que é um baita de um estudo haja vista aquilo que nós estudamos no Salmo 23 então o Salmo 23 se você quiser ter acesso às informações você vai ter duas opções vocês vão ter duas opções quais são a primeira você pode curtir aí a nossa página buscar lá né a respeito do Salmo 23 ou ir no canal do próprio pastor Davidson lá no YouTube que aí você também vai ter todo esse conteúdo a minha sugestão vai lá na página da igreja curta a página da igreja divulga a página da igreja e depois vai lá no canal do pastor Davidson porque você vai encontrar esse conteúdo e muito mais outros conteúdos ok então quero também pedir para você divulgar eu quero agradecer a todos que estão aqui virtualmente nos contribuindo o pastor Janilson também está aí conosco o Janilson dá bom dia ao pastor Davidson a todos que estão aí nos assistindo agradeço também o pastor Ido Ebrano que também pede que Deus continue nos abençoando e aí na próxima quarta-feira nós estaremos de volta tem mais pessoas aí curtindo deixa eu pedir aqui e me ajuda não posso nem mais chamar de secretária amada pode você se organizar aí apenas lembrando quem quiser o pdf do que eu já apresentei aqui agora e vou apresentar semana que vem se Deus quiser lá no meu grupo do telegram chamado exegese e exposição lá você já está disponível é só você entrar lá entrar na parte de documentos ali e baixar o pdf completo desses estudos do salvo sete e vinte e oito exato baixa estuda a próxima quarta-feira já vem tragam perguntas e divulgue tá bom queremos agradecer então a participação de todos e eu quero pedir então pastor Davidson a gentileza de encerrar com uma oração né agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas amém vamos orar então para a Chesotamas pelo privilégio que tivemos estudar a tua palavra no dia de hoje sabendo que o Senhor está abençoando a nossa vida em particular abençoando também a nossa família abençoando a nossa nação através de famílias e pessoas abençoadas clamamos a ti Senhor que tu tenhas misericórdia da nossa vida durante esse período Senhor tão conturbado em que vivemos dessa guerra cultural dessa rejeição sistemática da nossa sociedade aos valores da tua palavra pedimos a tua graça a tua misericórdia pedimos a força do Senhor para que possamos resistir a esses dias maus e possamos de verdade ó Pai ser luz do mundo sal da terra para influenciar positivamente o mundo inteiro Senhor para que possam entender o quanto é importante nos enquadrarmos ó Pai para que a nossa própria felicidade aconteça nos enquadrarmos da sua vontade nos ajuda nesse propósito nos dê um dia abençoado nós assim pedimos a ti em nome de Jesus hoje para todos sempre amém e amém amém queridos então até a próxima quarta-feira com esse estudo mas amanhã temos aí manhã com Deus né então quero convidá-los também a participar e a divulgar aí se você ainda não acompanha a nossa página dá um pulinho lá aí aqui é a cruz curta nos prestigiei também pastor Deus mais uma vez agradeço pelo carinho agradeço pela generosidade em nos ajudar e ajudar os nossos irmãos e amigos a compreenderem um pouco mais as escrituras sagradas amém até salão queridos Deus abraçoe a todos salão muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição eu sou Davinson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então não está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida que Deus abençoe e aí que Deus abençoe